Hoje eu vou compartilhar com vocês a chave da melhor escolha. Essa chave não é minha, essa chave é de Jesus. Antes de eu te contar, se inscreve aí no canal. Eu vou esperar para você se inscrever. Vou te dar três segundos, hein? Fez? Valeu. No final você me conta quem que você é. Jesus, para poder mostrar a melhor escolha, Ele mostra duas pessoas, e essas duas pessoas são representativas. Ela vai mostrar dois tipos de pessoas. Depois você me conta aqui nos comentários quem que você é. Jesus vai na casa de Marta e de Maria, são duas irmãs. E aí uma estava agitada com muitos serviços, de um lado para o outro, e ocupada com muitas coisas. E a outra sentou aos pés de Jesus. Marta é a que se ocupava com muitas coisas, e Maria assentada aos pés de Jesus. E olha só, Marta fica incomodada com a postura de Maria. E ela vem com Jesus e fala, você não importa? Isso não te incomoda, Jesus? Aí Jesus responde para ela, Marta, Marta, você anda inquieta e ocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou se não, uma só coisa. E Maria escolheu isso. E isso dela nunca será tirado. Sabe o que é essa melhor escolha? Esse pouco, essa coisa que é a única necessária, é a presença de Jesus. E junto com a presença de Jesus, vem um monte de coisa. Vem a salvação, vem a eternidade, vem a sabedoria, vem o amor, vem a esperança, vem todo o pacote de ter a presença de Jesus. E você? Fez a melhor escolha ou não? Se você não sabia disso, agora você sabe. E também tem outras pessoas que não sabem disso, e vivem agitados de um lado para o outro, ocupados com tantas coisas, ainda mais nesse mundo de tanta fascinação, de tanta ilusão. Escolha a melhor, a melhor coisa, aquilo que nunca será tirado de você. Me conta aí nos comentários, quem que você é. E compartilha com alguém, mais pessoas precisam saber disso. Mais pessoas precisam desfrutar da presença de Jesus. E pega esse pacote completo, que a presença dele traz, para a vida daquele que se assenta aos seus pés. Deus abençoe, muito só. Deus abençoe, muito se assenta aos seus pés. E aí Obrigado.